Um, dois, três... Uh! Vamos lá, irmão! Vamos! Ei! E aí, irmão? Quinta-feira santa! Vai marrando! Vai marrando! Vai de aí, gente! Quinta-feira santa! Foi sua voz dando choque na escadaria Foi bom do Piauí Ferra de cultura e fofó Segura igual Aí é nóis Manda quebra aí o Piauí Foi bom do Piauí Foi bom, foi igual Agora vai pra dançar aí Foi bom de tão forte E agora a dançada de escadaria Nesta quinta-feira santa O Piauí está deserto A alegria continua até nos momentos Que a galera sai da cidade Aqui é o Piauí Aqui é o Piauí Aqui é o Piauí Ferra de mulher bonita Acaba travador Junta com a voz Dançador Segura Aqui é a cidade mais bela Segura a mão Segura a mão Segura a mão A bateria, virava a bateria De São João do Piauí com o mundo todo Estão mostrando sua arte, sua alegria na dança As suas buscas preferidas Ele é o maior dançarino da escadaria Aqui em São João do Piauí Derra de arte, derra de cultura Vamos lá trabalhando com essa cena Uma parceira que tem a dançar na roupa E sai a dançar também a escadaria Uma mulher carinhosa, perigosa E nos volta a Chile Uma mulher séria Pra casar e pra dançar Vai pra terra E não pode a Chile Segura Valeu João Pega a força E essa situação